Olha, ô, te falar, hein, esse restaurante aqui, agora que já passou eu vou falar, né, só que só entre a gente, né, só entre a gente, esse restaurante aqui era só pros jogadores, mas daí eu botei essa camisa da Heroic, passei no Miguel, o cara não me parou, quando eu vi eu já tava de cara no buffet lá, daí tava o cacerato e o Yuri, eu falei, ah, só pegar aqui, eu falei, ah, peguei e comi né, mas só entre a gente, não vai ficar também falando, entrei ali, né, daí eu tava comendo, o cacerato comeu, o drop comeu, o Yuri comeu, daí chegou lá o Jaime depois, né, o Jaime que é o CEO da Fúria, tava lá o Jaime, sentou ali, né, só Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook, valeu, um abraço do Bruxo